Tô chateado nesse São João. Posso ser bem sincero. Eu fingi que tava chateado. Tava nem aí. Eu não tava nem aí. Eu fingi que tava chateado. Tava nem aí. Eu tava lá em cima. Os artistas tudo cantando. Simar, né? Tá aí fora dos palcos. Vem de lá, desabou de lá pra vir cantar no meu São João, no meu evento, na minha vila. Entendeu? O povo vem tudo cantar de graça pra mim. Os famosos vem tudo... Não, carinhos eu vou. Tudo, sabe, me dando uma grande moral. Quem era eu, gente? Quem era eu até um tempo desse atrás? Eu fico fingindo. Eu dou um textão ou outro, mas por dentro eu tô botando meu link, vendendo meu caminhão, fazendo minhas coisas. Entendeu? Vocês chegando, seguidores chegando com tudo. Por dentro eu tô aí pulando alegria. Aí por fora eu finjo que tô nada. Lá, lá, já. Tô nem aí. Nada me estressou. Na realidade, o que me estressou foi só um pouquinho no meio-dia que entrou gente demais. Mas aí não me estressou porque entrou gente demais. Porque são meus seguidores, a minha galera. Tem o outro sebozo falso ali que entra, mas a maioria eu olhava nos olhos, eu reconhecia, eu brinquei muito com eles, falei muito com eles, empurrei um ou outro, mandei um dedo pra um ou outro, não tem problema. Mas eles sabem que eu sou assim. Mas me estressou demais ter entrado muita gente e não ter estrutura pro povo todo. Minha raiva era essa e eu não consegui transitar. Só isso. Então não era porque tem gente demais que eu amo gente. Eu adoro, tem que ter gente. Eu gosto de ir no shopping, eu gosto de pagar tudo, sabe? Eu gosto que o povo... Eita, Vandevul, chega, chama o bombeiro. Eita, chama os policiais, tá quebrando tudo. Aí por dentro, por fora eu fico, meu Deus, como assim? Gente, pela mão, não vou sair da loja. Por dentro eu tô quebra, quebra, quebra. Eu quero mais gente. Eu não quis ficar famoso? Eu não lutei tanto pra ser reconhecido? Eu quero é gente caindo pelos telhados. Entendeu? Eu não, não. Eu não gosto de gente gritando na porta da minha casa. É loucura. Aí pode ser quem for, pode ser minha mãe que eu boto pra correr. Mas eu na rua, eu nos lugares, eu nos meus eventos, eu gosto de gente tumultuando, sabe? É velha gritando com o chapa, é criança chorando. Eita, eu vou lá. Eu amo essas coisas. Entendeu? Eu gosto disso. Eu dou uma de... Ai, meu Deus, o que tá acontecendo? Mas no fim eu adoro entupido de gente. Porque no fim das contas, querido, bota uma coisa na cabeça de vocês. Quando você é popular, é igual na época da escola. Quando eu... Eu queria muito ser popular. Lembra a pobre, a pessoa é pobre demais, a pessoa não é popular nunca. Então eu grudava no... Eu grudava... Verinha, que é meu amigo, era mais popular que eu. Aí eu, quem interesseiro, grudei em Verinha, grudei em outro amigo, que era o David Bruno, que tinha uma moto, uma CG vermelha, e a mina olhava, todo mundo olhava. E aí eu grudei, bem interesseiro. Fui chegando, fui chegando sem passar perto de ninguém, mas fui grudando, né? Pô, grudei neles. Aí fiquei popular, mais que eles. E aí descartei eles. Não, tô brincando. Até hoje eles tão comigo. E aí foi isso, sabe? Então o outro...